Você estava com saudade dos vídeos? Eu também estava com muita saudade de fazer vídeo para vocês, então o canal Brunão Airsoft Guns vai voltar com força total, trazendo muita novidade de Airsoft, novidade de campos, novidade de tudo que rola nesse mundo do Airsoft, beleza? Lembrando a vocês que eu não faço mais parte de loja, deixar bem claro aqui, tá? Eu vou mostrar alguns equipamentos da minha coleção particular que eu tenho em casa e vou mostrar alguns campos, algumas coisas que a gente já tem aí, muita coisa, muito conteúdo para postar para vocês aí. Hoje eu vou mostrar um equipamento que faz parte da minha coleção particular, é um equipamento exclusivo que não tem vídeo no canal dele ainda, é uma 1911 da Tokyo Marui série níquel, que é esse equipamento aqui que está na minha mão, dá uma olhada na caixa, vou passar lá pertinho aqui para vocês verem os detalhes, olha a qualidade pela caixa a gente já sabe que é coisa boa, beleza? Aqui está para vocês verem já o Made in Japan. Como eu falei para vocês, é uma Tokyo Marui, então é um equipamento de extrema qualidade e ela é toda licenciada, ela vem com todas as marcações originais, porque a Tokyo Marui tem esse detalhe. Todos os equipamentos da Tokyo Marui, eles vêm com todas as marcações, eles têm a patente né? Então eles conseguem, quando o equipamento é um equipamento real, como essa daqui, existe uma arma de fogo exatamente igual a ela, vocês vão ver que todas as marcações estão no mesmo lugar e do mesmo jeitinho que são as originais, as de fogo. Dá uma olhada na caixa galera, olha o manual, olha os detalhes desse manual aqui, ele já vem com a vareta de limpeza para vocês poderem fazer a limpeza do cano do seu equipamento, beleza? E aqui está o equipamento, galera olha a qualidade dessa caixa, ela é toda em veludo, acho que dá para vocês verem bem legal no vídeo aí, olha esse detalhe aqui ó, de onde vem umas DBS, olha o que que vem escrito aqui, como se fosse munição real, beleza? Esse equipamento é fantástico, assim como todos os outros equipamentos da Tokyo Marui. Eu vou tirar ela do saquinho, vou tirar ela da caixa aqui para mostrar para vocês com detalhes, vou passar ela pertinho do vídeo para vocês verem as marcações, dá uma olhada galera, acho que está pegando bem no foco aí para vocês, olha essa marcação aqui da Colt Real, ela é uma réplica da 1911-45 em calibre de fogo, beleza? É um equipamento que tem todas as travas, todas as marcações reais, olha esse grip aqui, é um polímero que imita madeira, mas olha que lindo esse detalhe, ela é toda em polímero, lembrando que Tokyo Marui não fabrica pistolas em metal, mas ninguém fala que isso aqui não é metal, você põe a mão é gelado, olha o detalhe do acabamento desse cromado aqui, se a gente põe a mão fica até a marca do dedo já imediatamente, como se fosse um cromo no metal, tá? Eu não sei que tipo de pintura é essa que a Tokyo Marui faz os equipamentos, mas é muito top, os equipamentos que vem do Japão galera, importado direto para cá, lá não precisa de pontinha vermelha, então eles mandam com esse Barrel Soccer para você poder transportar ela aqui, lembrando que o transporte de Airsoft sem ponta vermelha é crime galera, então não pode transportar, local público, via pública, rua, você não pode estar sem essa pontinha vermelha, beleza? Eu vou tirar aqui para ficar mais bonito o vídeo para vocês e olha isso galera, que perfeição, sem a pontinha vermelha ela fica muito top, eu vou efetuar alguns disparos aqui para vocês verem ela funcionando como eu sempre faço nos vídeos, esse equipamento é perfeito, ela gira em torno de 300 FPS, então não é um equipamento muito forte, porque lá também é controlado isso por lei, então você pode ir lá no Japão, você pode até transitar com o seu Airsoft no Coldre, andar com a farda, pegar metrô, transporte público e ir para o seu campo efetuar o seu jogo, não tem problema nenhum, porém todas as, quase todas as viaturas ou todas as viaturas não tem essa informação correta para vocês, elas tem um cronógrafo, então se o policial te parar na rua, ele vai cronar o seu equipamento e se tiver acima do FPS permitido lá, você vai ter um problema muito grande, então os FPS de quase todas as Tokyo Marui são dentro desse 280, 300, 320 FPS, não passa muito disso, beleza? O carregador dela tem capacidade para 16 BBS, eu vou colocar as BBS aqui e vou efetuar os espadas para você ver o equipamento funcionando. Para colocar as BBS é bem fácil, vou fazer bem pertinho do vídeo aqui para vocês verem, esse carregador ele tem uma abertura aqui embaixo, vocês vão conseguir perceber que aqui é mais largo do que essa parte de cima, então você pode jogar as BBS aqui por baixo e aí ele está cheio galera, dá uma olhada como é que ficam as BBS aqui, tá? Coloca o carregador na pistola, vou fazer a primeira ação e vou apontar para o local seguro aqui e efetuar os espadas. Olha isso, a velocidade desse equipamento galera, assim como toda a Tokyo Marui ela é muito rápida, porque essa parte de cima sendo em polímero ela vai e volta bem rápido, beleza? E tem a qualidade dos esparos da Tokyo Marui, esse equipamento vai bem longe. Acabou o gás, acabaram as BBS também, dá uma olhada como é que ela fica aberta para vocês verem no vídeo aí, que top, então é isso galera, vídeo bem rápido só para mostrar o equipamento, lembrando que todos esses equipamentos que estão aparecendo no vídeo fazem parte da minha coleção pessoal e estão à venda, se você quiser comprar, o WhatsApp vai ficar na descrição do vídeo como sempre, ficou de todos os vídeos, vai ter link aí para vocês entrarem em contato, para saber como que você tem o Brunão aí no seu campo, na sua loja para poder mostrar os seus equipamentos, beleza? E vai ter novidade também galera, vai ter um Instagram e vai ter um TikTok com todos os vídeos que eu faço para vocês aí. Então é isso aí, ative as notificações novamente para vocês não perderem nenhum vídeo, vai ter muito vídeo, vai ter muita coisa nova para vocês aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri